Vamos aproveitar o assunto para abrir uma conversa com o economista e professor da FGV, Gésner Oliveira. Gésner, tudo bem? Me ouve? Perfeitamente, prazer, Tainá, prazer, Leandro, conversar com vocês. Legal. Gésner, a gente viu a declaração agora do ministro da Fazenda, ex-ministro Maílson da Nóbrega, ontem aqui mesmo no plantão da CNN, ele falou sobre essa sugestão de um ano. O governo, até o Aloysio Mercadante, que está na transição, sugeriu dois anos e há uma discussão em curso para que essa previsibilidade esteja dentro já da PEC, que haja um aceno para que a discussão aconteça dentro desse prazo, seja de um ou dois anos. É um prazo razoável, na sua opinião? Olha, eu concordo com o ministro Maílson que até um ano é um prazo razoável. Quer dizer, o primeiro ano de um governo é sempre mais difícil do ponto de vista de administração do orçamento, porque as prioridades já foram definidas antes, já há uma série de obrigações estabelecidas, etc. Se você garantir aquela promessa dos 600 reais e, consequentemente, colocar dentro do orçamento o programa social mais icônico, mais importante, isso é razoável. Porém, além de um ano, gera uma incerteza muito grande, porque, essencialmente, o que nós estamos dizendo é que não há uma regra clara, estabelecida, que sirva como uma referência para que todos os agentes econômicos, é muito comum dizer o mercado, mas não é só o mercado. Todos os agentes econômicos precisam saber quais são as diretrizes, quais são as regras para aquilo que importa muito para toda a sociedade, como serão gastos os recursos públicos. Então, eu acredito que até um ano é razoável, além disso, é temerário. Professor, aqui é o Leandro Magalhães, agora, daqui de Brasília, falando. Prazer conversar com o senhor. Professor, é essencial tentar aprovar ou tentar amparar, continuar, auxiliando as famílias que recebem os 600 reais. Não podem deixar essas pessoas desamparadas, isso é fundamental. Mas, o que acontece é que a União, o Brasil, gasta mais do que pode, em resumo. Quais os possíveis impactos, professor, fiscais dessa aprovação dessa PEC? Olha, Leandro, sua pergunta é muito boa, porque ela chama atenção para o fato de que, se não houver o devido cuidado com esse controle de gastos, com o controle do orçamento, do endividamento, a consequência mais negativa é, precisamente, para as famílias mais pobres. Porque o que acontece quando há um descontrole da política de gastos de um governo, da política fiscal de um governo? Há uma expectativa muito forte de que a inflação vai subir, e, de fato, há uma pressão grande. Consequentemente, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros, prejudicando o crescimento da economia e, consequentemente, as oportunidades de emprego. Portanto, descontrole fiscal significa, na prática, menos emprego e mais inflação ou muito mais juros. Ambas alternativas muito ruins, do ponto de vista da sociedade como um todo, em particular, para aqueles que são mais pobres e não conseguem se proteger contra a inflação e que precisam de um emprego para sobreviver. Eu queria avaliação do senhor também, professor, sobre o que está sendo discutido, já foi até defendido publicamente pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, uma proposta ou uma saída para essa nova âncora fiscal, que seria limitar os gastos de acordo com a dívida pública. Seria uma âncora fiscal eficiente ou o senhor está mais de acordo com o Maílson da Nóbrega, por exemplo, que fala numa reformulação do teto, mas não num esquecimento total desse tipo de mecanismo? Olha, Tainá, eu acho que seria interessante se houvesse algum tipo de restrição ao endividamento. Há propostas nessa direção, inclusive muito ancoradas na própria lei da responsabilidade fiscal, na própria Constituição, há propostas bastante interessantes que limitam o endividamento. Eu chamo atenção para isso porque, no final das contas, o que não se quer é que o Tesouro quebre, não se quer que o endividamento cresça tanto a ponto de ninguém querer mais emprestar para o Tesouro e o Estado não pode cumprir suas obrigações. Então, um controle criterioso sobre o endividamento pode ser, sim, uma boa saída, uma boa âncora fiscal. Naturalmente, precisaria tempo para discutir, para elaborar essa proposta, mas há propostas nessa direção muito interessantes que poderiam ser aplicadas. Aliada a uma proposta de revisão periódica dos gastos públicos, que também é muito importante para verificar realmente se nós estamos gastando, onde é realmente necessário ou se há uma série de gastos supérfluos. Essa revisão periódica normalmente não é feita no Brasil e seria interessante. Eu acho que a combinação das duas coisas poderia representar uma âncora fiscal crível e, consequentemente, benéfica para as expectativas e para a economia. Professor, eu comecei com o líder do PT, agora me fugiu o nome, da... Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. E questionei o deputado ontem sobre a possibilidade da bancada do PT propor no Congresso Nacional uma forma de enxugar os gastos, tentar cortar gastos ou até criar um novo regime fiscal, já que o teto está sendo estourado a cada momento, ressaltando que os momentos são importantes. Foi a questão da pandemia, ou seja, tinha que ter recursos circulando, porque senão a economia poderia quebrar. E agora que essas famílias não podem ficar desamparadas. Ele disse que sim, ele disse que propõe isso, que defende isso, mudar esse novo regime fiscal e também sugerir ali cortes para enxugar um pouco a máquina. Mas ele falou que é importante aprovar a medida para quatro anos, que eu acho que é um pouco impossível. É, eu concordo plenamente, Leandro. Acho que não parece realista, digamos, e nem teria credibilidade, realmente representaria algo muito temerário, se se aprova, digamos, um gasto fora do teto por um período muito prolongado. Porque isso é a mesma coisa que dizer, olha, a próxima administração não terá nenhum controle sobre gastos e a gente vai ver o que vai fazer para controlar outros gastos. Eu acho que isso não tem, teria uma repercussão muito negativa, de novo, com expectativas inflacionárias, aumento de juros e todas as consequências negativas que comentamos. Eu acho que nós precisamos, neste momento, há uma expectativa e há uma aceitação do fato de que, olha, não dá para cumprir o gasto, o teto estabelecido, é preciso ter recursos adicionais, ok. Mas isso para um ano, além disso, realmente não teria sentido. E é preciso ter essa regra para estabelecer, garantir aquilo que todo mundo deseja, que é a responsabilidade fiscal, que ela não é contraditória à responsabilidade social. Pelo contrário, ela é um insumo essencial para que haja responsabilidade social, porque se o Estado quebrar, ele não vai conseguir proteger os mais pobres. Então, seria importante, sim, encontrar mecanismos de corte de gastos. Por exemplo, um óbvio é a reforma administrativa da máquina pública racionalizando o gasto. Isso seria extremamente benéfico. Aliás, é algo que o Congresso deveria levantar, colocando algo que realmente faz muitos anos que o Brasil precisa dessa reforma administrativa. E essa seria uma maneira de enxugar por um lado e colocar recursos em programas sociais, que, por sua vez, precisam ser revistos do ponto de vista qualitativo. Leandro Itainá, a gente discute muito o quanto vai dar de dinheiro para os programas sociais, mas a gente discute pouco se eles estão funcionando bem, se os recursos estão sendo bem alocados, se as pessoas estão sendo qualificadas, se tem um bom impacto na saúde e na educação. E eu acho que esses aspectos qualitativos deveriam ser discutidos desde já, para que qualquer que seja o recurso alocado aos programas sociais, eles sejam o mais bem alocados possível. Conversamos com o Gésner Oliveira, economista, professor da FGV. Mais uma vez, obrigada pela entrevista e pela gentileza da disponibilidade de tempo neste domingo, né, Gésner? Até uma próxima. Até um bom domingo para vocês e para os espectadores do CNN. Até a próxima. Até. Até.